Trabalha com EndNote, inserindo as referências. Estamos criando aqui um texto, criamos um título, aí criamos três frases qualquer. E depois das frases, vamos criar as referências bibliográficas, ok? Bom, no final de cada frase, então, você coloca o cursor lá, vai até o EndNote. Aqui eu gosto de ir até ele, go to EndNote. Então, aqui ele abriu o EndNote, que tem aquelas três referências que nós montamos na nossa aula, aqui, aula referências. Vamos selecionar a primeira aqui, que seria FredFu, hipoteticamente, e você clica nesse botão aqui, que é inserir citação. Clicando aqui, ele automaticamente já vai para o Word, já colocou a referência, só colocar o pontinho no final. Então, vamos colocar aqui também as outras referências, go to EndNote, inserir, ponto, aqui, vamos para EndNote também, inserir. Bom, ele colocou as três referências, pode notar que aqui já estão todas as referências no formato que a gente escolheu. Vamos ver como a gente muda esse formato que está aqui, esse formato de referência, para vocês poderem usar outras referências aqui. Nós vamos até o EndNote novamente. Então, aqui no EndNote, você vai em editar, o manejador de estilos, o Open Style Manager. E ele vai abrir todas as referências que vocês têm aqui, são milhões de referências e ainda vocês podem baixar muitas outras na internet. Bom, eu vou selecionar aqui o American Journal Sports Match, que é uma revista muito importante da minha área. É só clicar nessa caixinha amarela aqui, então ele vai, daí ele vai aparecer nos seus favoritos. Uma outra coisa importante é o ABNT. Só que esse ABNT que está aqui, ele é muito limitado, eu já vou mostrar como vocês usam um ABNT mais eficiente. E um outro também é o Vancouver. Então, o Vancouver, ele é usado na maioria das revistas científicas médicas, também vou clicar. Bom, como é que você usa um ABNT melhor, né? O ABNT para nós é importante. Aí no blog eu deixei disponível para vocês, para download, o arquivinho que vai dar o ABNT. Então, é só vocês baixarem aí, eu separei ele aqui para mim. Então, está esse aqui, esse é o estilo do ABNT melhor. Você vai copiar ele. Você vai em Folders, depois você vem em Meu Computador, no C, Programas and Files ou Arquivos e Programas. Vem em EndNote, você seleciona Estilos e vai colar aqui, então, o novo estilo que é o ABNT Autordata. Aqui está melhor esse estilo aí. Então, volta para o EndNote, estou aqui no meu manejador, eu vou fechar e abrir para dar o update. Fechei. Então, vem em Editar, novamente. Estilos. Aqui, Output Styles. Abrir o manejador. E agora, ele vai aparecer aquele item ABNT Autordata, que ele está mais completo. Então, vamos lá em cima. O ABNT está lá em cima. Aqui, o ABNT Autordata, que é mais completo do que o outro ABNT. Vou clicar em cima dele aqui, para ele clicar na caixinha. Ok. Agora, é só fechar aqui. Fechando. Então, todos esses itens que você selecionou, vão aparecer nos seus favoritos agora. Normalmente, a gente tem três ou quatro que a gente usa, o resto a gente dificilmente vai usar. Então, esse trabalho que eu fiz agora, você vai fazer uma vez só. Então, voltando agora ao nosso documento do Word. Abrindo o documento do Word. Então, você vai ter a opção de usar, então, todas essas estilos. Então, está aqui. Os estilos estão aqui. Você selecionou. Eles aparecem aqui também. Vamos supor que você queira ABNT. Você clica em ABNT. E, então, automaticamente, aqui já é passado para o formato do ABNT. Vamos supor que você queira o formato do American Journal. Clique em American Journal. E, automaticamente, ele passa para o formato do American Journal. Se você que for usar Vancouver, você clica em Vancouver e, automaticamente, ele passa para o estilo Vancouver. O interessante também é que, se você decidir que isso aqui deve ficar em primeiro, não em segundo, basta você mudar isso aqui, que ele muda automaticamente aqui embaixo. Basta você clicar aqui, clica em Vancouver novamente e ele automatiza, ele regulariza todos os números novamente e regulariza aqui embaixo também. É uma preocupação a menos para você, porque fazer isso manualmente dá muito trabalho. Aproveitem. Vale muito a pena usar o EndNote. E, então, vamos lá.